O acidente aconteceu no início da tarde, no trecho que liga a BR-324 a SEASA, na entrada de Simons Filho. Você observa o engarrafamento, já toma conta da parte aqui desse trecho. E, infelizmente, o corpo do motoqueiro se encontra no local. Um acidente grave. Observe aqui a polícia rodoviária estadual já fazendo, cuidando do trânsito aqui na região. Vamos atravessar aqui, Fábio. Rapidinho, vamos passar pro lado de cá, Fábio? Passar aqui um pouquinho. Segura aí, caminhão. Obrigado. Vamos lá. Observe aqui. O caminhão, a placa tá aqui. NYL 0360, licença de Salvador. O caminhão aparentemente carregava produtos químicos. E nós vamos passar por aqui. O policial tá pedindo a área. Vocês passavam por aqui na hora? Vocês estavam aqui? Como foi que aconteceu esse acidente, amigo? Eu fui dar uma roubada aí. A carreta vinha, a altura da cidade e pegou ele. É verdade. Ele tava na outra pista de lá pra cá? Na verdade, esse não é o primeiro. Semana, três, dia outro, segunda-feira, perdemos um colega aqui do Cia. Por causa dessas obras aqui, mal sinalizadas. Aí fica difícil. Antes que tem moto, talvez você quer passar aqui. Se os caras já não respeitam a gente que somos motoqueiros. E acontece uma tragédia dessa aí. Não é o primeiro. E se continuar assim, vai acontecer, vai ter mais. O motoqueiro tava vindo de lá pra cá. Tava na pista de lado, deu uma roubadinha pra pegar aqui. Ele teve transtorno, ele foi tentar adiantar o lado dele. A carreta vinha em outra velocidade e não teve como. Aparentemente pegou aqui, né, Fábio? Mostra aqui, Fábio. Aparentemente pegou aqui, não foi isso? Observe aqui à frente o para-choque da carreta como ficou. O farol quebrado. Observe aqui, vamos tentar chegar do outro lado aqui. Vocês conheciam ele? Tem alguma informação do nome dele? Algum lugar que ele mora? Não. Observe aqui a placa de Simons Filho. NZD 1123. E o corpo está aqui, exposto ao sol. Nesse exato momento, chega uma viatura da polícia. Vamos esperar pra ver se é a polícia técnica aqui. O grande garrafamento aqui na região do Cia, você observa, muitos carros. Mostra aqui, é uma área que está sendo construída aqui, um novo acesso pra cidade de Simons Filho. Do lado de cá, os carros que vêm da Seasa, sentido Salvador e sentido Simons Filho. Já desse outro lado, pra cá, Fábio. O senhor mora por aqui? Na quadrilha do Cia 1. Aqui é complicado aqui, né? É, meio complicado. Trânsito aqui, tá desse jeito? É, sempre assim, é isso aí. Quando já está tudo aí, não vai melhorar nada aqui, Simons Filho. Você também é motoqueiro, passa sempre por aqui, né? Direto, velho. A gente passa aqui toda hora, a gente passa por aqui. Mas você está vendo esse acidente? Mais um motoqueiro, mais um colega de trabalho seu, que perde a vida aqui. Rapaz, é, pra você ver, as coisas acontecem, né? E ele, infelizmente, ele, assim, não viu que essa pista aqui estava liberada e deu essa roubadinha aqui e a carreta apanhou ele. Provavelmente, esse acidente ocorreu através da mudança que corre no corredo desse trajeto aqui, dessa construção. Porque é acostumado sempre a acontecer esses acidentes. Provavelmente, já tem um amigo meu que está para a presta, está aleijado através desse acidente, que a gente passa pra trabalhar pela manhã. E tá como vocês estão vendo aqui, quando a gente volta à noite, muda tudo. A vítima acaba de ser identificada aqui pela polícia civil da cidade de Simons Filho. O Wilson Ferreira de Souza. Nasceu no dia 9 de junho de 1988. Deixa eu passar rapidamente aqui com o investigador. É, a informação que nós temos é que ele era morador da cidade de Simons Filho. Confere. Meu irmão, eu até agora não tenho nenhuma informação dele. Só a qualificação que os colegas da estadual passaram a identificação pra ele, pra gente. Uma área que volta e meia, acontece acidente, né? É, com certeza. Imprudência, né? É, com certeza.